A situação é a seguinte, existe uma união homoafetiva formada por duas mulheres. Essa entidade familiar tem um filho. As duas mulheres têm direito à licença maternidade? Nós vamos falar sobre isso no podcast que funda essa semana. O Supremo Tribunal Federal recentemente sedimentou a orientação que deve ser observada em situações em que se tem uma união homoafetiva formada por duas mulheres e há a chegada de uma criança nessa entidade familiar. E deve-se considerar dois quadros distintos. O primeiro deles diz respeito à hipótese em que as duas mulheres gozam de licença decorrente da maternidade. Nesse caso em que as duas mulheres teriam direito a essa licença maternidade, deve-se observar a seguinte orientação. A mãe gestante irá gozar da licença maternidade que tem a duração de 120 dias. A outra mãe que não gerou a criança irá gozar da licença paternidade, cuja duração é de cinco dias apenas. Está bem? Então, se ambas têm licença maternidade, a licença maternidade vai ser, de fato, exercida apenas pela mãe gestante, que tem um vínculo maior com o filho ou com a filha que acabou de chegar. A outra mãe irá apenas ter a licença paternidade, cujo período é consideravelmente muito mais curto. Situação diversa é aquela em que apenas uma das integrantes da família goza de licença maternidade. A outra, por ser autônoma, justamente foi esse caso julgado pelo Supremo, não teria essa licença. E o caso julgado pelo Supremo deixa muito claro que se na entidade familiar a mãe que gerou a criança não estiver vinculada a um regime jurídico, ele assegura a licença maternidade de 120 dias. Quem gozará dessa licença maternidade é a outra mãe que não gerou a criança e que tem esse benefício junto ao seu regime jurídico administrativo. No caso, era uma servidora pública que não gerou a criança, mas integrava essa unidade familiar, também era a mãe da criança. Como a mãe gestante era autônoma e não tinha o direito à licença maternidade de 120 dias, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em prol da mãe não gestante o gosto da licença maternidade de 120 dias. E o entendimento do Supremo é muito claro. A licença maternidade tem que ser assegurada nessa hipótese para uma das mães, ainda que não seja a mãe gestante, não seja a mãe responsável por gerar a criança, por um período considerável de 120 dias, porque essa licença é prevista na legislação brasileira para beneficiar a criança, garantir que a criança nos seus primeiros dias de vida tenha um convívio familiar integrativo para que essa criança receba os cuidados necessários. E não é possível privar a criança dessa situação de acolhimento e de proteção proporcionada pela licença maternidade. Logo, em uma união afetiva, se apenas uma das integrantes, uma das mães, gozar da licença maternidade, ainda que não seja a mãe gestante, essa licença será reconhecida e será concedida para que a criança receba todos os cuidados necessários tão logo ocorra seu nascimento e se tenha os seus primeiros dias de vida. Mais uma vez, eu agradeço a audiência de vocês. Continuamos aqui com os nossos podcasts, publicações semanais, que trazem sempre conteúdo atualizadíssimo acerca de temas que envolvem o direito administrativo, direito constitucional, direito tributário e demais áreas afins de interesse da administração pública brasileira. Você pode, se você ainda não fez isso, ativar as notificações no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, de preferência, como é o Spotify, para que na próxima semana, quando o novo podcast for publicado, você receber uma comunicação imediata acerca da publicação. Isso ajuda que mais pessoas também conheçam o nosso trabalho e possam também se interar desses temas relevantes da gestão pública brasileira. Por fim, eu convido você a conhecer o Eder Grifon, que é um setor específico aqui da Grifon. Tem uma série de cursos de capacitação focados em proporcionar conhecimento técnico, fundamentado, de qualidade, para quem atua no setor público. Você pode se matricular nos nossos cursos primeiro endereço que aparece aí na tela, logo abaixo aqui, começar as atividades agora já, realizar essas atividades e ao final receber um certificado da Grifon. A gente volta na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.